Música Você não sabe o que é, sou nem tão tão paixão Se soubesse verdade, não me atratava meu coração Parece que já foi que vai de novo e volta por aí Sou retor do meu amor e quando o jogo corre o fim Agora não tô mais exposto a te dar meu mel Procure logo outro alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua grande aventura você vai seguir Boa vez a flor, vai dar seu valor pra mim não te conhece Sai da minha vida, busque um outro algo que você não me merece Boa vez a flor, você não vai mais sugar no meu amor Vai sentir a mano de outras bocas, lembra do meu chão Tá bonito Sobe a dancinha gostosa Música Se soubesse verdade, não me atratava meu coração Parece que já foi que vai de boca em boca por aí Suga todo meu anoro e quando enjoa põe o fim Agora não tô mais exposto a te dar meu mel Procure logo outro alguém pra te levar pro céu Procure logo outro alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventura você vai seguir Boa vez a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor Busque um outro amor, você não me merece Boa vez a flor, você não vai mais sugar no meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas, lembra do meu amor Boa vez a flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece Boa vez a flor, você não vai mais sugar no meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas, lembra do meu sabor É isso aí moçada Isso é João Marcos e Marcelo Esse é o corró de João Marcos e Marcelo Coisa linda demais, tá isso aqui gente? É uma honra pra dupla João Marcos e Marcelo Tá retornando nesse dia Isso é muito emocionante E nós temos muito forró pra cantar aqui pra vocês essa noite Ô gente, a gente quer agradecer também o apoio aqui do Arthur Do Adigo Agradecer ao Eldin, o Eldin Fragoso Deu essa oportunidade pra gente E a gente não esquece não, tá? Valeu Eldin!